Bom, vamos resolver então mais um problema envolvendo aí nosso escoamento interno. Agora a gente tem um grande reservatório, onde a água escoa por um tubo de tubulação comercial, aço comercial, com diâmetro de 15,8 milímetros e 20 metros de comprimento. A saída do tanque é do tipo arestas vivas, a duas curvas de 90 graus, suave, e uma válvula de gaveta totalmente aberta. Se o nível do tanque está a 10 metros acima da saída de água, obtém a vazão que passa pelo tubo. Então eu tenho aqui, eu vou colocar aqui esta, chamar esta região aqui, de 1, que representa o nível do tanque, e aqui eu tenho 2, que é a saída de água, e aqui eu tenho a equação de Bernoulli para esses corantes. O que a gente pode simplificar aqui? Ambos os lados estão abertos para a atmosfera, então as pressões são iguais. O Z2, que é a saída aqui, é zero, e eu vou falar que o Z1 é 10 metros acima desse ponto. Então eu coloquei aqui o meu Z aqui, né? Então o Z1 vale 10, ok? O meu tanque aqui, a velocidade é um reservatório de grandes dimensões, né? Então o nível vai baixar bem lentamente. Então essa velocidade aqui é bem próxima de zero, ok? Então nós vamos ter que toda essa energia aqui, potencial gravitacional, vai se transformar aqui em energia cinética, que vai impor vazão, e parte dessa energia vai ser perda aqui por perda de carga, ok? Essa perda de carga aqui, nós podemos então escrever ela em duas parcelas, né? Eu tenho aí uma parcela que vai ser perda de carga contínua, né? Então L sobre D, velocidade ao quadrado dividido por 2G, mais uma parcela aí que vai ser localizada, né? que vai ser então KV ao quadrado dividido por 2G, ok? Bom, qual que é a dificuldade desses problemas? Esse problema é um problema que nós vamos ter que fazer interações. Por quê? Para mim calcular o F, eu preciso do número de Reynolds. Para calcular o número de Reynolds, eu preciso da velocidade. Porém, a velocidade é indiretamente o que eu quero para resolver o problema, que é a vazão, ok? Então nós vamos ter que fazer aqui algumas interações, né? Por causa do F, né? Eu vou então substituir esta equação aqui e vou colocar a minha velocidade, né? Evidentemente, essas duas velocidades que eu tenho aqui é a velocidade 2, né? A velocidade com que o fluido passa pela tubulação, né? E vou colocar então a velocidade em evidência, tá? Nós temos então todos esses termos aqui do lado de K, vai ter a minha velocidade em evidência, né? Então eu vou ficar com Z1, vai ser igual V2 ao quadrado dividido por 2G, né? Então todos os termos, este termo, este termo e este termo aqui, tem V2 ao quadrado dividido por 2G. Aqui eu vou ter o alfa, né? Alfa 2, fator de correção de energia cinética. Aqui eu vou ter o F vezes L sobre D. E aqui eu vou ter o meu KL, ok? Bom, o meu alfa vai depender aí do número de Reynolds, né? Se ele é laminar turbulento, que eu também vou precisar obter, né? O meu K eu já consigo obter, ele tem a ver então com as minhas perdas localizadas. Ele fala que a gente tem a saída do tanque do tipo aresta viva, tá? Então saída do tanque com aresta viva, o K é 0,5, né? Então eu vou ir somando esses casos aqui, né? De cada um desses fatores, né? Então meu KL vai ser, primeiro, 0,5, por causa da saída do tanque, mais, né? Ele fala que a gente tem duas curvas de 90, suave. Curvas de 90, curvas de 90 suave, estamos aqui, duas curvas de 90 suave. Nós não sabemos aí se é roscado ou se é flangeado. Vou optar aqui pelo pior caso, né? 0,9, tá? Ele fala também que a gente tem aqui uma válvula de gaveta totalmente aberta. Válvula de gaveta totalmente aberta, 0,2, né? Ele falou que tinha duas curvas, né? Então vezes 2, mais 0,2. Aqui nós vamos ter, então, 1,8 mais 0,2, mais 0,5, dá 2,5, né? Então aqui meu KL para este problema, considerando aí esses quatro acessórios, é 2,5. Bom, já determinei aqui uma parcela, né? Para mim calcular a minha velocidade, né? O L eu já conheço, o diâmetro eu já conheço. Esses dois aqui dependem da velocidade, né? Então vamos fazer uma primeira estimativa aí para a nossa velocidade, né? Eu vou colocar então a velocidade em evidência. Então meu V2 será. Eu tenho esse 2G vai passar aqui, né? Tem Z1, 2G, dividido por esses fatores aqui. Alfa mais FL sobre D mais KL. Isso tudo aqui, então, a esquadrada disso tudo, correto? Bom, o que a gente pode fazer uma estimativa aí para o alfa, tá? Nós precisamos primeiro estimar esse F aqui. Para isso, é interessante a gente utilizar o abaco de Moody, tá? Então o abaco de Moody, nós vamos precisar. Eu poderia usar uma outra, se for fazer no computador, evidentemente eu vou usar uma equação. Eu vou usar o abaco, né? Mas olha só, no abaco de Moody, a gente já pode ter uma ideia de qual curva que a gente vai obter. Essas curvas, no final aqui, quando eu tenho um renome de rede muito grande, elas tendem a ficar com F constante, né? Então eu posso usar este valor de F como uma estimativa. E aí, depois eu corrijo o F. Ele fala que a gente tem nesse problema aço comercial. Aço comercial, eu vou ter aqui este 0,045 milímetros, tá? O diâmetro da minha tubulação é 15,8 milímetros. Então meu F, que é a minha rugosidade sobre o diâmetro, vai ser 0,045 dividido por 15,8, dá então 2,8 vezes 10 a menos 3, ou 0,03, se for tirar a aproximação, né? Que vai dar algo em torno aqui dessas duas curvas, né? Ok. Então eu vou trabalhar com algo próximo disso. Entre essas duas curvas, o valor que eu tenho interessante aqui, bem redondo, né? Este 0,025, que está aqui já marcado na minha escala. Então eu vou estimar este valor. Evidentemente faz sentido eu também estimar o reino turbulento, né? Então meu alfa será 1, né? Então a minha primeira velocidade... Vou chamar aqui a velocidade 2,1, né? Da primeira interação. Será a esquadrada de 10, que é essa altura aqui, né? O z1, vezes 2, vezes 9,8, dividido por 1, que é o alfa para o regime turbulento, 0,025, vezes 20 metros, né? Dividido por 0,015,8, mais 2,5, né? Então essa minha velocidade, minha primeira interação, será... Eu tenho aí a esquadrada de... 10 vezes 2, vezes 9,8, fecha... 10 vezes 2,5, dividido por 1, mais 0,015,8, mais 2,5, fecho, fecho. Então eu achei aqui uma velocidade de 2,36. 2,36 metros por segundo, ok? Bom, agora eu posso calcular o número de Reynolds. E ver se esse F que eu chutei aqui, e o alfa, né? Foi interessante. Para a gente calcular o número de Reynolds, nós vamos precisar da viscosidade da água, tá? Vamos adotar aqui, o problema não falou, né? Mas eu vou assumir que é 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius... Eu tenho aqui 997 de densidade. E eu tenho aqui uma viscosidade de 0,891, vezes 10 a menos 3, tá? Eu vou anotar esses dois valores aqui no meu cantinho. Então, é a tabela A9, né? Então o Rho vale 997, 25 graus Celsius. 997 quilogramas por metro cúbico. E o meu Mi vale 0,897, vezes 10 a menos 3 quilogramas por metro segundo. Então, o número de Reynolds, né? Ele será aqui... O Rho vezes velocidade, vezes o diâmetro, dividido por o Mi, né? Que é 997, 2,36, vezes o meu diâmetro, que é 0,015, 8, dividido, então, por 897, vezes 10 a menos 3, ok? Bom, 997, vezes 2,36, vezes 0,015, 8, dividido por 0,897, expoente menos 3, dá um Reynolds, então, de 41 mil, ou 4 vezes 10 a 4. 4 vezes 10 a 4, na nossa aba Kudimuth. Olha, 4 vezes 10 a 4, nós estamos aqui, olha só. 4, 10 a 4 é aqui, 4 vezes 10 a 4 tá aqui, né? Então, olha só, eu tô na região aqui, deixa eu marcar aqui mais ou menos, essa é a linha que a gente vai subir. Evidentemente, a gente falou que a gente tá entre uma curva de 0,3 e 0,4, né? Se eu fizesse aqui uma correção, vou mais ou menos aqui no meio das duas, eu poderia aumentar um pouquinho aqui o meu F, né? Eu diria aí que ele pode subir para 0,28, por exemplo, né? Então, o macete é o seguinte, normalmente a gente tem a calculadora, onde nós conseguimos ajustar bem aqui, colocar toda a equação, né? Então, eu tô colocando toda essa equação. Inicialmente, aqui, eu tinha um valor de 0,25. Eu vou passar aqui para 0,28, né? Continua sendo o alfa 1, os demais valores são os mesmos, né? Ele vai me dar, então, uma velocidade de 2,24, né? Eu posso agora, com este valor, calcular um novo número de Reynolds, 997, vezes 0,0158, direito por 0,897, expoente a menos 3. Eu achei um Reynolds aí de 39,393. Então, esse Reynolds aqui, da primeira interação, eu tinha encontrado 4,1 vezes 10 a 4, né? Normalmente, eu olho no meu gráfico lá, 4. Na minha segunda interação, eu achei aqui uma velocidade de 2,24 metros por segundo, e o meu Reynolds passou a ser, então, 3,9 vezes 10 a 4. Ok? Logo, no meu álcool de Moody, eu não vou conseguir mais perceber uma diferença para o F entre estes dois valores, né? Então, este valor aqui, se eu fizer um novo cálculo, eu vou obter o mesmo valor de 0,028 aqui para o meu fator de atria. Então, a gente já pode considerar aqui que este valor aqui já está convergido. Com este valor, eu posso, então, calcular a vazão. A vazão, ela será, então, a velocidade vezes a área, né? Que é 2,24 vezes π, vezes o diâmetro, né? Que é 0,015,8 dividido por 4. Então, a área é πd2 sobre 4. nossa vazão será vezes 2,24 vezes π, vezes 0,0158 ao quadrado dividido por 4. vezes 3,600 dá 1,58 metros cúbicos por hora, tá? Então, esta é a vazão aí que nós vamos obter. é um controle valor muito pequenininho, né? Resolvi colocar, então, metros cúbicos por hora. Essa é a vazão aí que nós vamos obter neste programa. Ok? Bom, então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.